Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O desequilíbrio de forças entre todos os agentes que intervém na cadeia alimentar, da produção até ao momento em que se torna acessível ao consumidor final, é uma evidência, sendo que o produtor, em particular o pequeno produtor, é sem dúvida o elo mais fraco de toda esta cadeia. Os produtores reclamam que lhes paguem preços justos pelos bens alimentares que produzem e para os quais precisam de investir. E quantas vezes são os pequenos produtores agrícolas obrigados por uma questão de sobrevivência a vender os seus produtos abaixo do preço de produção para poderem escoá-los e para não terem prejuízos ainda mais dramáticos. Esta situação evidenciou-se bastante com a pandemia da Covid-19. A redução drástica da procura devido ao encerramento de grande parte da restauração, mercados públicos e pequeno comércio e as dificuldades impostas ao nível das vendas diretas resultaram em sérias dificuldades no escoamento dos produtos, muitos dos quais perecíveis. A necessidade imediata de escoar a produção fez com que muitos pequenos produtores ficassem nas mãos dos especuladores sem escrúpulos que se aproveitam deste período dramático para esmagar ainda mais os preços deixando os agricultores entre a espada e a parede. Por outro lado, o encerramento dos circuitos tradicionais de escoamento dos produtos agrícolas e pescado vieram agravar exponencialmente a concentração do comércio a retalho nas grandes perfícies, que para além de criarem inúmeras dificuldades no acesso por parte dos pequenos e médios agricultores e para colocar o peixe na pesca artesanal, contribuíram para esmagar ainda mais os preços ao produtor. Enquanto o valor dos produtos pagos aos produtores pescadores de que são particulares exemplos os produtos hortícolas e o pescado caiu consideravelmente, o mesmo não se repercutiu no preço final a pagar pelo consumidor, que viu até aumentado o preço de alguns bens alimentares de primeira necessidade. É assim com legitimidade que os consumidores têm vindo a reclamar devido aos elevados preços que têm de pagar para ter acesso a vários géneros alimentícios. Quem ganha então no meio de toda esta cadeia comercial se o produtor recebe pouco e o consumidor paga muito? Quem perde já se percebeu. Quem ganha são os intermediários entre o produtor e o consumidor final que obtêm margens de lucro que tornam todo este processo injusto e inaceitável. A margem da ganância, como lhe chamaram. No momento em que se incentiva ao consumo de produtos locais e nacionais para efeitos de diminuição da pegada ecológica e para dinamizar a atividade produtiva do país, o PEV, que há muito defende esta prática, considera que no mínimo o consumidor tem o direito de ser informado sobre o preço pago na origem, para percepcionar a amplitude do valor na origem e aquilo que efetivamente irá pagar. O consumidor final tem o direito de poder fazer escolhas conscientes sobre o que quer consumir e em que condições quer consumir. A Assembleia da República compete criar todas as condições para que os consumos se tornem responsáveis, socioconscientes e ecoconscientes. E para que isso aconteça, a informação, o esclarecimento é o mínimo que se deve garantir. É com esse objetivo que o Grupo Parlamentar dos Verdes apresenta o presente projeto de lei, criando a obrigatoriedade das grandes superfícies comerciais para além de indicarem o preço de venda dos produtos alimentares e pesículas, apresentarem também ao consumidor o preço de compra ao pescador. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PC, mas temos aqui que votar rapidamente um parecer que a Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha vos irá ler. Obrigado.